Tem muita coisa que pode ser feita entre o Senai como um todo e especificamente o Instituto Senai de Inovação e aqui o Instituto Senai de Eletroquímica do Paraná, que é ajudar o setor empresarial na atividade de inovação. Vocês têm uma competência muito grande nessa área, vocês têm infraestrutura, têm gente, têm acesso às empresas e o que a Embrap faz é ajudar com recurso não reembolsável, com dinheiro, custear e diminuir o risco de parte desses projetos. Então, casa perfeitamente o fomento que a Embrap faz com a competência e a capacidade que vocês têm aqui no Instituto Senai de Inovação e Eletroquímica.